Ai ai, estou aqui O que é isso? Que lugar é aquele? Eu nunca vi essa estrutura O que é isso? Ai, fico só caindo Meu Deus do céu, eu nunca vi isso Vou entrar aqui Ah, véi Pronto, já estou também aqui Meu Deus Eu vim com a armazida, né, sato Meu Deus, não tem um Meu Deus, cadê os pinguins? Cadê os pinguins, véi? Cadê os pinguins? Essa vai ser a minha nova casa Essa vai ser a nova estrutura do Craftsman Building Crafts É uma nova estrutura, véi Olha isso, que bonito, véi Eu estou até enfeitando o igu, né, gente? Meu Deus, que da hora Que da hora, véi Eu adorei Que da hora Eu quero o que aqui Meu Deus, eu quero que a galinha visite aqui Eu escutei o baile de galinha Galinha, você nem quis Isso, ó Ó, vem aqui, Dona, segura Vem, vem Ah, né Pronto, né Ó, tem Ó, tem uma galinha aqui Sai Isso Meu Deus, legal Eu adorei esse Vem, galinha Vem, galinha Gogogô Gogô Não Não, ah, é Não, não Não, não Não, que saco Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, eu fico só errando Não, tu quer só ver Não, tu quer só ver Quero só ver se você vai conseguir o caminho Ou eu até ir embora Quero só ver Quero só ver Ah-ha Que da obra Segura aí Ó, vai ser esse peça luminosa Ó que da obra Também vou tapar aqui E estamos seguros Oh que da hora Beg a linha Então é isso Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E são Eu espero que vocês tenham gostado